Ah, é isso mesmo. Nessa outra. Tem uma aqui. Ó. Ó. Essa daqui. A integral de elevada a x vezes o cosseno de x. A integral de elevada a x vezes o cosseno de x. Tá? Vou passar aqui pra vocês a frequência. Me lembre sempre assim pelas nove horas eu passar a frequência. Assinem a frequência, viu? Cuidado, preste atenção. Tá? Não deixe de assinar, não. Eu também reprovo por falta. Viu? Hum? Se eu te assinar nas três provas, reprovo por falta. Vamos testar. Então, essa integral. Ó. E essa daqui? ó. Com. Vamos lá. Não tem jeito, não. Vamos ver aqui. Eu quero que isso seja o u. Isso aqui vai ser o quê? Deve. Então, quem é u? Bem, u já tá dado, né? Não tem nada. O que eu tenho que, vamos dizer, adivinhar, não é adivinhar, é resolver uma integral, é pra achar o v, né? Então, com u igual a quê? A elevada a x. E v. Quem é o v? Vai ser o seno de x. E dx? Não tem dx, né? Deixa eu ver. O que é que eu tenho aqui? O que é? Du. Quem é du? Elevado a x, dx. E? Quem é o dv? Foi pra isso, né? Pra dar o, né? Pra dar o, né? Cosseno de x, dx. É por aí. Daí, quer dizer, dessas duas formas, você tem a integral de elevado a x vezes o cosseno de x. A integral em x. Ó. Isso aqui quem é? U. O que? dv. E essa integral aqui, quem é? Vai ficar o quê? U vezes v. U v. Quem é u v? Quem é? elevado a x. Cento de x. Menos a integral de quê? de v. De v. V. Quem é v? Cento de x. Cento de x. du. Né? v du. Quem é o du? elevado a x, dx. Ó. Só pra ir ao encontro do processo mnemônico, tá? Isso aqui é o quê? u v. É u vezes v menos a integral de quem? De v. Deu. Se você olhar pra cá, você caiu na integral que continua né? Num momento complicado. E aí? Você saiu, né? Do difícil pra outro difícil. E aí o que é que eu faço? Faz de novo. Faz de novo. faz outra vez. Tá? Então vamos nos concentrar, ó. Vou me concentrar nessa integral, ó. Tá? Nessa integral aqui. Eu quero resolver essa integral aqui, ó. Marca de azul. Tá? Vamos ver quem é essa integral. Então vamos lá. Passar pra essa. Vou colocar vou colocar bem aqui no cantinho, ó. Ó. Eu tô interessado nessa integral aqui. Ei, ó. Olha pra cá, ó. Eu tô interessado nessa integralzinha aqui. A integral de quê? De seno de x vezes o quê? Elevado a x. tá? Tá bom? Então veja bem. Nós temos tá? Como é que eu faço? Ó. Eu vou escrever e eu vou escrever assim. Que é igual a e elevado a x seno de x menos a integral de que? De e elevado a x seno de x dx. Então eu vou olhar pra essa integral nessa forma. Tá, ó. Olhar pra integral nessa forma. E a integral de que? De e elevado a x olha pra cá, hein. Seno de x dx. Ó, aqui. Tá aparecendo aqui, tá? Tá. Tá, então. Descrevi dessa forma. Então vamos resolver essa integral aqui. Ó. Essa integral aqui, ó. Tá aparecendo aqui, cara? Tá sim. Tá. Então vou fazer outra. Vou aplicar a integração por partes de novo aqui, ó. Eu não vou usar a mesma letra, não. Usar com... K e W. Hum? LG, você. Hã? Não, não. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Alfa. Usar a letra grega, né? Alfa, não. E beta. Alfa e beta. Tá? Então, quem... Alfa não é beta, não. Quem aqui é o... D beta. Né? D beta. D beta. Né? U, D, V? Alfa, D, beta. Tá? Então, a integral de alfa, D, beta é o quê? Alfa, beta. Alfa, beta, menos a integral de beta... D, alfa. Não se apegue às letras. Elas não gostam de você, tá? Se apegue ao significado, tá? Do que está escrito com elas. Então, a integral de alfa, D, beta é alfa vezes beta menos beta, D, alfa. Então, vamos lá. Vou botar até de... Tudo bem. Com, porque eu quero aqui, ó. Eu quero aqui, ó. Eu estou interessado aqui, ó. Ó. Isso aqui é o alfa. Tá? Isso aqui é o alfa. Isso aqui quem é, hein? D beta. Né? Eu sei o alfabeto grego, olha aí, rapaz. Tá? Então, vamos lá. Com... Qual é a mudança, hein? Com... Alfa. Igual a quê? Elevado a x. E... E... Quem é beta? É a integral do seno. Qual é a integral do seno? Menos o cosseno. Com beta igual a menos o cosseno de x, tem-se... Tem-se... O quê? D alfa... Quem é d alfa? Elevado a x. Dx. E... Quem é o d beta? Quem é? Seno de x. Seno de x. Dx. Logo... Logo... Tá? Então, vamos voltar para a integral. Logo... Vamos ver. Isso está dentro de um contexto maior, tá? Eu vou usar isso dentro de um contexto maior. Qual o contexto? A minha integral original. Tá? A minha integral original. Qual é a minha integral original? Qual é? A integral... E elevada a x. O quê? Cosseno de x. Dx. Isso é igual a quê, hein? Ó. A elevada a x. Cosseno de x. X. Menos... Menos... Essa integral aqui. Que eu vou colocar o parênteses. Colocar o parênteses. Vamos lá. Integral de alfa d beta. Quem é? Alfa vezes beta. Alfa vezes beta. Que é o quê? Hã? E elevada a x. Vezes beta. Então fica menos elevado a x o quê? Cosseno de x. Tá certo? Ó, entende o parênteses aqui. Por que o parênteses? Que tem um menos. Menos essa integral. Menos... Né? Menos a integral de quê? De alfa ou beta. De beta? De alfa. Beta. Quem é o beta? Menos cosseno. Quem é? Menos cosseno de x. Então vai ficar mais aqui. Cosseno de x. Beta. De alfa. Que é de alfa? Elevada a x. De alfa. De alfa. Hã? Falta um pouco o começo. Quase. Quase. Porque isso aqui vai ficar o quê, ó? Vai ficar igual. Igual a quê, ó? Vamos lá. Elevada a x. Cosseno de x. Menos com menos. Mais. Mais o quê? Elevada a x. Cosseno de x. Menos com mais. Menos. A integral de quê? De elevada a x. Cosseno de x. Vamos juntar tudo. Ou seja. Antes que eu fazia a conta, vamos juntar tudo. Ou seja, o que é que você tem? A integral de quê? De elevada a x. Cosseno de x. De x. É igual a quê? A elevada a x. Cosseno de x. Mais. X. Cosseno de x. Menos. A integral de quê? Elevada a x. Cosseno de x. De x. O que é que eu faço, hein? Passa por outro lado. Vai ficar o quê? Assim. 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 O quê? Duas vezes. A integral. Elevada a x. Cosseno de x. E grande x. Quem é? Elevada a x. Cosseno de x. Elevada a x. Cosseno de x. Pronto. Mais uma constante. Porque tem a constante aí aparecendo. Tem a constante. Tá? Logo. Isto é. Isto é. Vamos ver. Vamos ver. A integral. De elevada a x. Cosseno de x. De x. Isso é o quê? Metade. De elevada a x. Cosseno de x. Cosseno de x. Mais metade. Mais metade. Cosseno de x. Mais metade. É a constante. Que é a constante. Acabou aqui. Tá? Está essa integral. Então vamos voltar. Isso não deu nada errado aqui, ó. Então, primeira coisa. Parto daqui. U dv. Então, u igual a elevada a x. V. Seno de x. Nós temos. Du. Elevada a x. Dx. Dv. Cosseno de x. Dx. Então, aplicando aqui. Integral de u dv. É u vezes v. U vezes v. Menos o quê? V. Du. Tá aqui. Aí eu caio nessa integral. Aí, essa integral. Vamos tirar o azul aqui. Porque eu acho que está mais atrapalhando do que ajudando, né? Poluiu demais, né? Então, essa integral aqui. Né? Eu escrevo assim, ó. Integral de e elevado a x. Seno de x. Dx. Para não misturar. Vamos chamar isso aqui, ó. Alfa d beta. Então, quem deve ser o beta? O beta deve ser menos o cosseno de x. Então, com o alfa igual a elevado a x. E beta igual a menos o cosseno de x. O d alfa elevado a x. Dx. E o d beta. Seno de x. Dx. Beleza. Logo. Aí vem. A sua integral. Repete. E, né? E isso aqui, né? Isso aqui eu vou substituir usando a integração por partes. Integral de alfa d beta. Quem é? Alfa vezes beta. Tá correto? Tá, ó. Ó o alfa vezes beta. Ó. Alfa vezes beta. Ficou menos. Menos a integral de quê? De beta d alfa. Tá? Por que ficou mais antes da integral? Hã? Por que ficou mais antes da integral? Porque é menos. Isso aqui é menos. A integral de beta d alfa. Quem é o beta? Menos o cosseno. Menos com menos? Mais. Então, bota o mais aqui. Tira isso. Entendeu agora? Hã? Entendido? Pronto. E aí, o resto é conta. Tá? Então, tá aí a sua integral. Agora, tem uma integral que eu vou resolver agora. E vocês... É muito útil que você... A memorize. Tá? Memorize essa... Essa... Essa integral que eu vou resolver agora. Que é a integral da secante ao cubo. Tá? Vou até colocar aqui. Integral da secante ao cubo. Hã? Não? Não. É. 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 É bom. É.